Irmãos do crime são presos tentando fugir da polícia. Tinham acabado de atacar. Do lado esquerdo a reportagem, do lado direito as imagens exclusivas do comandante Jajá. Foram presos os irmãos Leone Dés Pereira e Lázaro Vieira. Além do comparsa deles, Natan Pinto. Os policiais localizaram o carro e emitiram o sinal sonoro para que eles parassem. Mas os ocupantes do veículo decidiram acelerar. A polícia fez o retorno pelo meio fio da avenida e iniciou uma perseguição que só finalizou na avenida Maripiranga. Dentro do carro foram apreendidos celulares, chaves de fenda, alicates, uma maquineta de cartão e um chapolim. Os irmãos Leone Dés e Lázaro já tinham sido presos outras vezes por furto qualificado. Natan também já havia ido parar na prisão, pelo menos duas vezes pelo mesmo crime.